Antes do vídeo começar, eu gostaria de avisar que parte do progresso não foi mostrado por utilizar pessoas não públicas como referência. Espero que isso não incomode e futuramente visarei reduzir o impacto disso nos vídeos. Agora, fique com o desenho, e comentem caso gostem. Transcrição e Legendas por QTSS 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 Superhero, Superhero Superhero, Superhero Can I be your Superhero? Like you, be strong To hold the powers of the sun To dream, believe, in strength Now I'm the only one Only one I was an ordinary boy Until I broke the rules My life destroyed My life destroyed Until I walk awake Scream my mind I shout the ground shakes I shout the ground içer closest to you Boa!